Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega de mão Esquece de ouvir a voz Não olhe assim Você iria de mais Em tudo a tudo Homem profunda Em tudo a tudo Não olhe assim Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quero Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega de mão Esquece de ouvir a razão Não olhe assim Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quero Eu já amei uma vez